O tema que vamos trazer hoje geralmente fica em sigilo. Se trata de um crime. Por um outro lado, o culpado exige segredo, sabe que está errado. Já do outro lado, aquele que sofre agressão sente medo, vergonha, se sente sozinho. Mas algumas dessas vítimas percebem que não é justo o que está acontecendo e denunciam, procuram ajuda. Para você ter uma ideia, de 2011 ao primeiro semestre de 2019, foram registradas mais de 200 mil denúncias contra abuso sexual, contra crianças e adolescentes, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Só que as pesquisas afirmam que só 10% destes casos são notificados. E tem mais, Carol. Segundo estatísticas, a idade em que o abuso sexual se inicia é entre 6 e 12 anos. É triste saber que isso acontece, mas é preciso levar a informação, mostrar que esse tema é sério e que é possível buscar ajuda e mudar a realidade de que cada uma hora, 3 crianças e adolescentes são abusadas no Brasil. Essas e outras informações você acompanha no programa de hoje, que vai para um breve intervalo, mas volta já. Muito bem, meus queridos, os dados no bloco anterior foram fortes, o assunto é forte, mas, Carol, boa tarde. Boa tarde. Tema extremamente necessário por aquela pesquisa. A cada uma hora que você está aí no seu sofá, talvez com uma vida boa, três crianças e adolescentes são abusados. E se você pegar a idade de 6 e 12 anos, e talvez a gente esteja falando com alguém que nunca teve coragem, Carol, de abrir o coração e tem essa ferida ainda sangrando. E um dado muito importante, que é alarmante, e por isso estamos tratando esse assunto entre família, é porque isso acontece, como você ouviu, dentro de casa. O lar é um local para ser um local de segurança, o lar é um local para ser um ambiente que você pode ser você mesmo, que você pode ter liberdade, que você pode ser feliz, pode se despir de todas as máscaras que você usa fora da sua casa. Mas este não é um ambiente seguro para muitas crianças e adolescentes em todo o Brasil e no mundo. E por isso nós vamos falar sobre esse assunto. E pode ser que eu esteja falando, como o Cris falou, com adultos, com mulheres, com homens que foram abusados e que hoje vivem com esse peso dentro de um casamento, vivem com esse peso dentro de um relacionamento com o filho. E ao ver o filho, na idade em que você foi abusado, Cris, você vai voltando, você revive a situação. Ó, é complexo. E nós vamos falar sobre esse assunto. Digo mais, Carol, você colocou agora uma analogia, já já a gente vai ter o nosso especialista aqui, porque quando você olha para ele, você vê uma situação não resolvida. E o Cris, o João, não foi abraçado. Aquela criança ainda não foi abraçada lá. E quais são as consequências de alguém? Será que a gente consegue viver uma vida leve? Será que a gente consegue se libertar disso? Há possibilidade? Olha, se eu não consigo falar para o meu cônjuge, como levar um assunto tão complicado, né? E não ser julgado dessa forma. Então você pode mandar para a gente um WhatsApp agora, e sem se identificar, se você quiser falar. Ou se você quiser dar a sua opinião abertamente, nós temos um canal direto com o nosso telespectador. Então anda aí, olha, o DDD é 1298315-0249 para você interagir com a gente. Muito bem, vamos sentar, vamos aqui falar com a nossa família. Ainda bem que estamos bem representados aqui, um assunto complicado de falar. Por mais que nós sejamos aqui há um bom tempo, o pastor de longa data, o pastor Batistotti, o Lamarques também, o pastor Lamarques, há um bom tempo. Sempre quando vem um dado como esse, eu tenho filho em casa, já lembro do Davi, o quanto ele... Aí a Carol fala que o lar é um lugar para a gente ser abraçado. E a cada uma hora que nós estamos aqui, três adolescentes e crianças são abusados. A gente pega a idade de 6 e 12 anos, né? Eu lembro do cheirinho de shampoo hoje do meu filho, o olhar de inocência que tem... Não dá para se acostumar. E a gente tem a responsabilidade pessoal e institucional de ampararmos, de acolhermos e também de não deixarmos que esse assunto seja velado. Então essa é uma responsabilidade pessoal e é institucional também. No caso, a gente como TV, a gente como instituição religiosa, né? A gente tem que ter consciência disso também. Muito bem. Vamos falar sobre esse assunto com ele, que está aqui com a gente durante toda essa semana. Doutor Edmar Lamarques, muito obrigada. Uma alegria estar com vocês e eu quero fazer um paralelo entre a mentalidade americana sobre isso, onde vivi por mais de 20 anos, e a mentalidade brasileira sobre isso. Por muitos anos, muitos anos, o brasileiro foi muito acomodado quanto a denúncias em todas as áreas. Abusos de trânsito, abusos policiais, abusos de servidor público, qualquer tipo de procedimento injusto ou desonesto. O brasileiro fala, ah, o pensamento brasileiro é, não adianta denunciar, não adianta informar. Eu tenho lido mais das pesquisas americanas que são mais precisas, mas eu tenho lido sobre o progresso do Brasil, porque eu sempre tenho pessoas no Brasil que eu atendo, e eu tenho visto que tem crescido, não só o número dos que denunciam, mas as ações oficiais na solução disso. Isso é muito bom, porque eu gostaria que acontecesse conosco, como existe lá, uma cultura do policiamento de procedimentos que a gente não pode aprovar. Então, toda vez que nós olhamos assim e dizemos, ah, isso é si mesmo, se está considerando normal uma coisa que é contrária ao que poderia ser aceito. Normal é uma coisa praticada, repetida e que você aceita sem questionar. Não pode ser, não pode mesmo. Até porque, além do número que você citou aí, imagine o quanto de ausência de informações que existe no Brasil. Essa pesquisa não reflete a realidade, ela é muito mais do que isso. Porque eu tenho um universo muito pequeno dos meus clientes ao longo dos meus anos de trabalho, e eu tenho muita gente nessas condições, mulheres e homens casados que foram abusados. E essa estatística de 90% são pessoas conhecidas, agora pasmem sobre este fato. Do total dos 90% que são conhecidos, pasmem, esse número é assustador, 80% estão ligadas a elas por parentesco. Isto é, é pai, é tio, normalmente irmão da mãe e irmão do pai, e pessoas ligadas a eles. Agora, os outros 10% são conhecidos, tipo amigo da família, vizinho da família, né? E casos gravíssimos, os quais eu atendi, eu atendi gente em situações destruídas. Então, de cada 10 casos de abuso, 8 desses casos são parentes ligados a eles. É muito forte. Então, a pergunta que nós temos que fazer é assim, tem dois perigos que temos que evitar. O mais perigoso para mim é a ideia de, é tio, não vai fazer isso. É o meu irmão, diria uma mãe ou diria um pai, não vai fazer isso. Esse é um perigo que nós temos que evitar. E o outro perigo, também não menos importante, é dizer, ih, agora vou ficar de olho em todos os meus parentes, porque esse aqui pode, aquele lá pode. Que esse também é outro, é uma obsessão. Vai produzir uma neurose que não vai ter mais prazer familiar. Como aquela pessoa, que vocês perceberam em um dos nossos dias aqui, que ela contou que, como ela foi abusada, ela encontra aquele parente nos encontros familiares e ela teme pela filhinha dela que ele seja um abusador. Então, o que acontece? Ela não permite sequer que ele cumprimento essa criança. Essa proteção desse específico familiar está correta da parte dela, porque ela o conhece como ninguém conhece. Mas se uma pessoa que nos ouve agora, começa a bloquear os acessos de todos os seus familiares, ela está num estado de neurose que vai adoecê-la. Isso é impossível, isso não tem condições. E, pastor, é exatamente essa história que nós vamos contar agora. É a história da Ellen. E ela, esse vídeo já foi preparado para que você compreenda e tire essa ideia de dados, de números, e comece a entender que estes números são pessoas. Pode rodar. E, pastor, é a história que nós vamos contar agora. E, pastor, é a história que nós vamos contar agora. Meu nome é Ellen, tenho 28 anos e estou numa situação muito difícil. Nunca falei sobre esse assunto com ninguém, até agora. Tudo começou quando eu tinha 7 anos e sofri meu primeiro abuso. Foi um tio, irmão da minha mãe. Os abusos duraram até os meus 13 anos. Acho que fiquei velha demais para ele. Sinto meu estômago revirar só de lembrar. Tudo é meio turvo agora, mas ainda tenho a memória da sensação de agonia que eu sentia quando ele se aproximava. De como eu me sentia estranha com os abraços. Lembro bem que, quando ele queria me colocar no colo, meus olhos já enchiam de lágrimas. Nem sei dizer o quanto sofri, quietinha, sozinha, sem nem entender direito o que estava acontecendo. O quanto chorava. Uma única vez, eu tive um pouco de coragem e tentei conversar com a minha mãe. Ela não acreditou em mim. Diz que eu estava entendendo errado. Que ele era apenas carinhoso. Como uma mãe pode fazer isso? Eu cresci com tudo isso guardado. Ninguém nunca soube. Nem meu marido, depois que casei. Lhe vários livros, fiz terapia. Tudo para conseguir superar o trauma. Tentei deixar isso para trás, de verdade. Só que agora, todos os sentimentos voltaram. Com mais força que antes. Eu tenho uma filha, e ela acabou de fazer seis anos. E só por cima do meu cadáver, que esse homem chega perto dela. O problema é que nas festas de família, fica aquele climão. Porque ele é super brincalhão. Todo mundo adora ele. Eu é que estou ficando de megera, de estranha. Porque nunca interajo com ele, sento longe. Não deixo minha filha se aproximar. Ninguém entende o motivo da minha resistência. Mas é claro, ninguém faz ideia do que eu passei. Eu não sei o que fazer. Apesar dos anos que passaram, olhar para ele ainda me dói muito. Não conseguiria me perdoar se minha filha passasse por algo parecido. E eu não fizesse nada para evitar. Eu acho que eu morreria se algum dia ele encostasse nela. Não sei se eu deveria denunciar, se adiantaria, tantos anos depois. Mas dá vontade. Só para ver se todo mundo abre os olhos e descobre quem é o verdadeiro vilão aqui. Tenho medo de que ele ainda faça isso com outras crianças. Preciso de ajuda. Preciso proteger a minha filha. O que eu faço? O que eu faço? Outro dia ele sobeu um cachorrinho que come tudo o que vê pela frente. Você conhece a gente assim? Com apenas sete meses de idade, ele comeu um colchão dos dois lados. Se quiser comer alimentos saudáveis e no horário certo, seu corpinho irá agradecer. Eu te amo. Eu te amo. Fortíssimo, fortíssimo. Eu digo para você que durante o VT estava passando aqui, muita coisa aconteceu. Eu acredito que aí na sua casa também, independentemente de qualquer situação, né? Eu digo que não querendo julgar, e a gente já teve um programa aqui que de qualquer forma nós julgamos. Ou para bem ou para mal. Eu não estou julgando. Já me julguei por dizer que não julgo. Então, na verdade, não é uma questão opinativa, mas uma causa mundial aqui que a gente levanta uma bandeira de pessoas que não tem como se defender. Ficou claro? A partir disso, a gente trouxe uma situação. E, pastor, eu fico pensando ali, né? A gente não está querendo aqui também como cristão dizer que não existe perdão. Então, a gente tem que dividir as coisas aqui, né? Que quando a gente perdoa não existe amnésia, tratar o medo. E eu gosto muito quando o senhor colocou aqui em todos os outros temas, eu perguntaria o que tem a ver com ela, o que tem a ver com o tio e o que tem a ver com a criança e a responsabilidade dela agora, né? Que talvez, sem um contexto anterior, no caso, onde estava a mãe dela, que agora é a avó, né? Como é que ela se relaciona com aquela mãe, que talvez ela tenha uma omissão, um perdão, com ela mesma, com o tio. Vamos tentar poder criar um bem-alvo nesse sentido. A libertação do trauma, né? A libertação do trauma, o caminho para esse processo de... Então, nós temos que pôr o nosso foco no seguinte. Na ocorrência, quem sofreu mais? A mãe, né? A menina. A menina que hoje é a mãe. A Helen. Então, nela tem que estar o foco da nossa atenção para a solução. E ela precisa ter uma visão de centralidade de necessidade para a solução. Então, toda a ação concentrada no abusador é vingança. Vingança, do ponto de vista de Deus, nunca resolveu problemas. Ele disse, minha é a vingança. E nem psicológico, né, doutor? Nada. E nem psicológico, né? De jeito nenhum. Ele falou, não vos vingueis. Porque a vingança é uma ânsia insaciável. Se for morto, mata e ainda tem aquela... Ainda está bufando para corrigir o que não foi satisfatório. Porque nada do que seja feito agora supera ou cura o que foi feito para trás. Então, vamos começar com ela. O processo dela de restauração começa no seu interior, na avaliação do quanto ela foi injustiçada pela mãe que não lhe deu apoio, não a ouviu, foi abusada por um adulto, mas em algum momento, e esse é um dos problemas graves dela, ele fez com que ela sofresse culpa hoje porque ela se tornou participante por algum tipo de prazer que lhe dá. Todo abusador descobre o toque no corpo da criança e na audição, e então em objetos, eles dão presentes. É todo um conjunto, eles não vão. Se o indivíduo, se o agressor fosse só ao ataque ao corpo, ele facilmente seria denunciado, revelado, e a gritaria seria a consequência. Por que uma criança dessas não grita e chega a esse ponto do abusador repetir, 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 repetir? Então, nós temos que nos perguntar por quê. Então, como eu estive com as vítimas e a elas fiz a pergunta no meu trabalho, eu sei por que ela não grita. Ela é aliciada. Ou seja, ela é preparada para aceitar aquilo. Ela é oferecido afeto em abundância e gozo. Ela tem prazer. Não estou falando de afeto, não estou falando de intimidade sexual, nem carícias. É afeto mesmo. Provavelmente, uma mãe muito protetora da filha, do que se refere a roupa, comida e os riscos da rua, bandido, acidente de carro. Ela é muito cuidadora. Mas ela não deu afeto para essa criança. Essa criança é carente. Porque ela tem essa necessidade não inventada por ela. Não é que os pais, nós possamos dizer na sociedade, é, tem indivíduos que são mais carentes. Todos os seres humanos nascem com essa necessidade provida por Deus através dos seus genitores. Está ali a provisão. Não foi dada, ele vai dar contas disso. Quando ele disser, eu estive com sede, eu estive com fome, eu estive sozinho, e você não me amparou, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, a gente sempre pensa que é alguém que precisou de mim, é alguém que perdeu o emprego, é alguém que perdeu a esposa. Não, os mais próximos de você são aqueles que só dependem de você. Ninguém poderá ser para minha filha, pai, como eu sou. Ninguém poderá ser para sua filha, mãe, como você é. Ponto. Então, esse papel não cumprido, não só na provisão de roupa, proteção, comida, cuidado, banho, doença, vai para o médico, tudo. Isso é obrigação, isso é dever. Isso é responsabilidade. E o afeto, entrega, dedicação. Mas, às vezes, essa própria mãe, que hoje é avó do neném, essa própria mãe também não recebeu. E ela também tem uma disposição natural que a limita para isso. Só que tudo isso que estamos analisando não justifica a carência desta menina que a colocou numa, digamos assim, numa vulnerabilidade para o ataque do abusador. Ele foi preparando ela, ele aliciou primeiro, por isso que ela não grita. E ao crescer esta criança, e eu vou falar para vocês a idade, dos sete anos em diante, ela tendo continuação do processo de abuso, ou tendo parado, ela disse que parou aos 13, vocês viram ali, né? Sim. Aos 13. Mas tendo continuado ou parando, dos sete anos em diante, se desenvolve nela uma lembrança amarga combinada com culpa. Porque em algum momento ela se sente co-participante. Ela cedeu, ela permitiu, ela entregou, mesmo que ela tenha... Por isso que vem a culpa. Por isso que vem a culpa, ela sente participante. A culpa mais difícil de lhe dar era essa. Psicologicamente, ela se sente participante, mas ela está sendo aliciada para essa participação. E daí a transferência dela de responsabilidade, de culpa, da mãe é maior para poder proteger a sua. Foi o adulto que tinha que ter medo de proteger. E é verdade, não tinha errado. Mas o que maltrata ela é o sentimento do que ela mesma fez. E daí, então, esse elemento que foi preparando o caminho tem um trunfo a seu favor. Que é de que ela permitiu. Ela deixou e que ela também gostava. E daí, agora, imagine o peso da culpa dessa criança, que agora tem 30 anos, 40 anos, 25, seja lá quanto for. E ela vê o olhar para trás e diz assim, quer dizer que eu, então, me mutilei, eu fiz o meu próprio sofrimento. Então, vamos começar, então. Onde é que começa a solução? Começa na L, na vítima, de admitir a responsabilidade que teve sem ser consciente disso. Admitir. Fala, eu devia ter feito um escândalo. Eu devia ter sofrido as consequências da minha mãe brigar comigo, mas eu não ficar quieta. Número um. Então, ela tem que assumir isso. E por esse motivo, ela pede perdão a Deus e perdoa a si mesma. São duas coisas separadas. Segundo, ela vai pontuando cada um dos elementos envolvidos, tendo que lidar com cada um deles para perdoá-los. Eu estou falando sobre ela. Nós não estamos falando sobre o problema dos abusos. Eu estou falando da vítima que se apresentou na tela e que agora tem que apresentar uma solução para ela. Porque como essa mulher, outras pessoas estão nos ouvindo que passaram pela mesma coisa, só que elas não estão no vídeo, elas estão quietinhas, nos vendo no vídeo. Então, é a estas pessoas que eu estou me dirigindo. Então, elas precisam ter de si mesma a consciência da sua responsabilidade, mesmo que sendo inconsciente no sentido moral. Porque até os cinco anos a criança é amoral. Quando ela completa seis em diante, o processo de moralidade vai se desenvolvendo. Não existe uma data, mas o processo vai se desenvolvendo. Então, do ponto de vista do erro como pecado, ela não tem a noção como nós temos os adultos. A consciência tem um efeito diferente. Quando ela escuta uma ordem e não faça isso, ela tem a sensação que todas as pessoas da casa escutaram. Quando ela passa desta idade, ela lembra, ei, peraí, só eu que cuido disso. E é quando a criança começa a desenvolver os hábitos de pecados secretos, que é quando ela sabe, se eu fizer, ninguém sabe. Acho que um ponto importante sobre o trauma é que o trauma é a desconexão com a causa, a desconexão com a sua identidade. E a partir daí, essa mãe, essa pessoa que sofreu abuso e que se instalou um trauma na infância, ela já não sabe mais quem ela é de fato ao criar o filho, ao se relacionar. E ela precisa voltar a curar esse trauma para se conectar de novo com a realidade. Agora, qual é o impacto de uma pessoa que foi abusada não resolver este problema na educação do filho? E como ela vai se relacionar com as pessoas? Qual o impacto disso para as pessoas que vivem ao redor dela? É uma pergunta que eu quero fazer aqui no próximo bloco, tá? Bora para o intervalo, é rápido, rápido, e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Eu sei que você está participando aí, mandando participação, e a gente está aqui para ajudar você. Nós estamos entendendo um pouquinho mais, abrindo o nosso coração, porque é um tema que tem que ser falado. Às vezes é um tema não tão midiático, não se fala, e como o doutor falou, O nosso país carece de nós falarmos mais, e temos isso como comunidade. Defender os nossos filhos, levar as leis mais avante. Meu querido, eu fico perguntando para você, você fica se perguntando, olha, agora que eu estou conseguindo falar comigo mesmo. De repente você está na sala agora com muitas pessoas, e essa ferida ainda é tão forte dentro de você, Por imaginar, você tem uma briga com você mesmo. Trauma, eu não estou te julgando, a gente está analisando feridas, e você é especial. Especial. Inclusive, eu tenho uma revista aqui, um presente para mandar para a sua casa, que é a revista Sentimentos, A Ciência do Existir. E aqui fala muito, né, sobre o que a gente fala, sobre depressão, sobre ansiedade. E aqui tem um tema muito especial, que fala sobre traumas. A doutora Rosana Alves, né, ela nos deu de presente uma semana especial falando sobre o sentimento. E como é importante, eu falo sempre isso aqui, que às vezes até a nossa crença limitante, não suportava colocar na mesma frase um psicólogo, né, e a questão da religião. E como é bom saber que Deus se preocupa com a sua psique. E como o pastor Gilmar fala, né, sobre Ellen White, uma escritora que eu gosto muito, que Deus levanta profissionais, né, pessoas em épocas especiais. E tem levantado, né, profissionais da área da saúde mental, para te abraçar também. E essa revista aqui vai trazer também a importância da fé e como Deus se importa com você. Você vai ter aqui essa visão, talvez se você está um pouquinho distante. Cris, eu não consigo nem falar, eu não tenho uma linguagem emocional. Eu fui criado, o menino não chora. Ele não pode falar, chora igual a um choro. Então você não tem, você não consegue nem dar nome ao que você sente. Mas graças a Deus, a gente tem quebrado, né, esse véu aí, essa mordaça aqui da boca, você está conseguindo falar pelo menos disso com você mesmo. Vamos dar esse primeiro passo, vamos pedir essa revista aqui, que vai te dar um norte sobre esses assuntos. Inclusive esse tema fantástico que está aqui sobre traumas. Cris, eu quero essa revista, eu quero inclusive mostrar para minha filha, eu quero ter essa revista aqui em casa, está chegando agora o Natal. Vamos pedir de graça? Essa revista foi paga, ela tem um preço, tá? Tem um preço que foi pago, mas o valor dela, mesmo sendo de graça, é muito importante. Vamos ligar agora, tem uma turma aqui para te atender. Isso, nós temos meninas e meninos especiais que vão atender o teu telefone, vão fazer um cadastro, vão cuidar dos seus dados, vão enviar de graça para a sua casa. Zero operadora 12, pega a caneta, isso? Demorou um pouquinho, pegou? Ah, já vai estar com o celular na mão? Zero operadora 12, 2127, 3121. Isso, liga, tá? Preenche o cadastro, você não vai pagar nem o correio, tá? O carteiro vai entregar na sua casa, se você também quiser escolher a versão online, tranquilo. Cris, tem um WhatsApp que eu possa pedir? Tem o fixo e tem o WhatsApp que é o 129824444449. Vou repetir para você, hein? É de graça, a revista Sentimentos. 129824444449, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser um presentão para a sua família. Por favor, se você precisa, eu tenho certeza que todos nós precisamos, peça essa revista. Vamos voltar para a nossa sala da verdade? E Carol, eu até falei, né? O povo de casa deve estar ansioso, assim como a gente aqui, perguntando, colocando na mesa vários assuntos. E de repente nós temos uma pessoa em alguma situação complicada que queira abrir o coração, aproveitar a nossa tarde aqui. E esta é a sua oportunidade. Se até hoje você não teve voz, espaço, local, momento, não se sentiu à vontade ou preparado para falar sobre esse assunto, pronto. É agora e é aqui no Entre Família, na tela, suas interações aqui. E aqui, gente, não tem assunto proibido não, viu? Pode chegar, pode falar, abre o coração, tem especialista aqui para te ajudar. Tá chegando aí a nossa primeira interação da tarde? Vamos ver de onde é que vem. É a Lilian. Ronise. Ronise, sofri abuso sexual do marido da minha mãe por longos anos, pequenina à adolescência. Minha mãe consentia ameaçando a minha irmã para não contar para ninguém. Tenho 50 anos e sofro até hoje. Isso afetou meu casamento e hoje sou divorciada. Tomo remédios controlados, perdoei minha família e frequento a casa da minha mãe. Ela já me pediu perdão. Posso acrescentar uma observação aqui, doutor, sobre essa questão? Nesses casos, a gente tem pessoas que não querem silenciar, ela não queria silenciar. Há uma manifestação, não há uma reação, mas podem existir casos de uma não manifestação, pensando nos efeitos que isso pode trazer no contexto familiar. Alguns se calam, pensando nos efeitos, não contar para o pai, gerar uma tragédia. Existe esse tipo de reação também? O que você diria para... Existe o risco. Depende da idade da criança. Por exemplo, se ela estiver acima dessa idade que eu falei, sete ou oito anos de idade, ela vai ter uma preocupação com as consequências que ela vai conviver com essas pessoas. Ela denunciou, o assunto foi tratado, foi... Mas ela vai ter que conviver com elas e essa convivência com elas, ela vai sentir que todas as pessoas que viram o prejuízo que ela fez na divulgação do nome da pessoa, todas as outras olham para ela como sendo ela a culpada. Como se fosse assim, podíamos ter resolvido isso aqui entre nós, podíamos ter ficado aqui, mas não fica aqui para você ver se resolve. Não resolve. Tem pessoas que não resolvem. Então, essa proteção de mães que protege seu irmão para meninas abusadas é o maior dos que eu tenho nos meus casos atendidos. A maioria dos casos que eu atendi vinha de um tio, na maior parte das vezes ligados à mãe e não ao pai. É interessante esse dado estatístico. de todos os tios que eu atendi, dos casos que eu atendi de crianças abusadas, adultos hoje abusados pelos adultos, crianças abusadas pelos adultos, que hoje era o meu cliente adulto. Dos tios, só tios, só estou pegando esse personagem da família. 90% deles são tios por parte de mãe. E a criança abusada, seja menino ou menina, ela tem muito... Primeiro, ela tem muito medo de contar para a mãe ou para o pai. Por que uma criança tem medo de contar para a mãe ou para o pai? Porque a criança é costumeiramente disciplinada pelos pais por práticas de atos errados. Ou seja, pegou a fruta do seu irmão, brigou com o seu irmão, não limpou o lugar que a mãe mandou, essas crianças, elas crescem. Isso não tem nada de erro, não tem defeito nisso. Mas dentro da criança, existe um medo da repreensão, um medo da disciplina, da reprovação. O abusador ameaça isso para ela. Se você contar, você vai apanhar da sua mãe ou você vai apanhar do seu pai. No caso deste abusador, que é irmão da mãe, com certeza ele garante que a mãe não vai acreditar nela e vai acreditar nele. Então existe esse medo. Por outro lado, essa criança, já maiorzinha, ela fica com medo de que contando, ela se exponha e ela seja considerada como tendo feito. Como é que você é tão sem vergonha? Como é que você fez isso com o seu tio? Então, dos casos que eu tive de atender, interessante, que numa proporção muito pequena, algo em torno de 10, 15%, tinha o caso de crianças, a criança pequena, de 4 anos, com a sexualidade muito aguçada. A tendência sexual dela é muito forte. Esta criancinha, quando ela se tornar adolescente, ela vai ter que ter uma disciplina muito grande, própria, autodisciplina, para ela não se entregar para o relacionamento sexual com seus coleguinhas e com outras crianças. Porque ela tem uma libido muito forte e natural. Então, esta criança, que dá uma ordem de uns 10, 15% dos casos que eu atendi, essa criança, ela realmente se expôs aos adultos perto dela. E adulto que abusou delas, a diferença é muito grande desse tipo de situação. Como é que eu descubro isso? Simples. Esse indivíduo adulto que abusou dessa criança que é oferecida, ele faz isso uma vez e ele se apavora. Ele fica normalmente, a não ser que coincida, que ela acerte na sua entrega um abusador, que é muito raro. É mais por preferência. Por exemplo, esse tio é muito querido, então ela fica perto dele, fica se esfregando nele. Às vezes é um amigo, amigo de alguém da família, mas ela fica ali se oferecendo. É raro, a porcentagem é bem menor. Mas esse indivíduo, não sendo um abusador natural, ele vai ter uma relação, no máximo duas tentativas, e ele vai ficar apavorado, não com o que alguém descubra, mas com a vergonha de ter feito. Mas a provocação veio da criança. Então, essa pessoa vai ter muito medo, se não for parente, de relatar aos pais. E se for parente e for honesto, ele vai dizer para um pai ou para uma mãe, ele vai dizer o seguinte, olha, desculpa, eu me cuidei demais, mas a sua filhinha ou seu filhinho senta no meu colo, eu já me cuidei, eu puxo ele para a perna, ele não quer a perna, ele quer sentar no meu órgão sexual, no meu órgão genital, e eu fico constrangido, eu tenho ficado excitado, e eu fico mal, porque quando eu chego, eu gosto muito delas, gosto muito deles, eu chego para abraçar e eu já me preocupo, porque ela especificamente faz isso e aquilo. Então, não batam nela, não judiem dela, mas por favor, protejam-na. Ela tem essa necessidade, quem sabe tem que procurar um psicólogo infantil, porque é uma questão da natureza dela, não é um pecado, não é uma perversão, é apenas uma tendência que por falta da moralidade, por ser amoral, ou seja, não tem noção de moralidade, a entrega é feita como se fosse apenas por isso. Esse não foi o caso da Lili. Exatamente, eu ia até perguntar isso. Esse não foi o caso da Lili, inclusive ela foi até a mãe, e isso, quando a gente ouve esses casos de abuso sexual, rotineiramente, a gente percebe que algumas vão até a mãe, e a mãe é coberta, tem medo por conta da relação, né? Como agir em situações como essa? Essa vai ser a minha pergunta para você. Não, mas o relato deste caso, é para vocês perceberem que os pais, especialmente as mães, têm que estar preparadas para acolher a criança quando ela conta. Vocês viram que a história da Ellen, ela contou para a mãe, ela foi repreendida, só sem vergonha, tem que ser assim, 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 já bateu. Não, você pega a criança e acolhe. Pode vir de uma fantasia, é muito raro, mas vamos supor que veio. Essa criança que trouxe essa imagem da fantasia, se ela for acolhida, ela poderá assumir a verdade, a verdade para si, para parar com essa brincadeira, porque ela está revelando uma coisa que ela quer outra coisa, ela está querendo criar uma situação com a mãe que a faça vir como vítima para receber algo, pode ser, mas essa criança acolhida pela mãe, ela está segura para avançar numa relação honesta ou sair daquela situação imaginária, inventada. O importante é o seguinte, o acolhimento sempre protegerá a criança e a repreensão sempre a prejudicará, com verdade ou com ilusão. Doutor, vamos dar mais um recadinho depois para a nossa amiga, eu acho que essa pergunta foi importante, até porque ela estava falando dessa questão toda de ter divorciado, ela já conseguiu perdoar a mãe, mas essa ferida está aberta. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pausa, você inclusive tem mais perguntas aqui, você está participando, espera um pouquinho e a gente precisa fechar esse contexto aqui e a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família, este é o momento da dinâmica e esse momento foi reservado para que você, que é pai, mãe, cuidador, amigo, vovizinho, você é todo mundo responsável por uma criança, viu? Você sabe que tem aquele ditado africano de que uma comunidade toda pode criar uma criança, então você sinta-se responsável, mesmo que não tenha uma criança na sua casa, para entender esses aspectos de como fundamentar, criar uma base contra abusos sexuais. A gente sabe que existem duas vertentes para que você consiga criar, estruturar uma base para que uma criança não sofra abusos sexuais. A primeira, e já foi dita aqui, é psicológica. Quanto eu vou acolher essa criança? Quanto eu vou abraçar? E a segunda tem a ver com questões fisiológicas. Onde ela sabe? O que ela sabe que é íntimo, que é privado? E quem vai ajudar a gente a compreender esses aspectos fisiológicos ligados aí também a questões psicológicas? É a Roseli Mendonça, ela é escritora, especialista na área, estudante de psicologia e vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse universo. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Bora lá, vamos ajudar aí, ser uma rede de apoio, né? Levar conhecimento para as famílias para que a gente consiga cuidar das nossas crianças, né? Eu ia falar nossos filhos, não, das nossas crianças, porque tem mais crianças que estão ao nosso redor que não só os nossos filhos. Agora, Roseli, a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui é qual é a diferença entre aquilo que é íntimo e aquilo que é privado? Para o pai e a mãe compreender e depois a gente vai transformar isso de forma mais didática, né? Abrir esse conhecimento de forma mais didática. Na verdade, todo o nosso corpo, ele é íntimo, porque o que é íntimo, né? É algo que só pertence a nós. Nós não utilizamos ou mostramos aquilo que é só nosso a olhares desatentos, a toques, né? Não aceitamos toques de pessoas de quem a gente não confia, né? Pessoas que a gente não confia, mas partes íntimas em relação ao corpo, geralmente a gente se refere aos genitais, né? Como partes íntimas. Seriam, então, as partes mais íntimas do nosso corpo, né? Os nossos genitais. E boca, a região também dos seios, são partes privadas. Não são partes que a gente utiliza do nosso corpo para poder socializar, né? Por exemplo, a boca. A gente fala, a gente dá um oi, conversa com as pessoas, mas a gente não pode, a criança não pode receber beijo na boca e nem pode dar beijo na boca das outras pessoas, né? Seja ela uma criança, uma outra criança, uma pessoa adulta, uma adolescente. Então, é uma parte privada do corpo dessa criança. Os genitais, a gente sempre vai chamar de partes íntimas, mas nunca nos esquecendo desse princípio que todo o corpo da criança é íntimo. Por quê? Porque muitas vezes alguém vem e faz uma cócega, né? E belisca e fala, não, só tô brincando. E aí a criança, ela pode entender assim, ah, então tá tudo bem, porque não foi na parte íntima. Mas todo esse corpo precisa receber apenas toques que são respeitosos. Mas essa diferença entre íntimo e privado precisa ficar claro pra criança. E um dos aspectos necessários, né, Roseli, pra gente deixar isso claro, é o fato de que tem algumas partes desse corpo, por exemplo, os médicos, né? Olha, um médico, ou essa criança, ela foi, olha, tá dormindo na casa da tia. Aí, do nada, a tia fala, olha, essa criança não deixou trocar a fralda, hein? Ele tá bem orientado, mas vai ficar assado, né? Então, tem alguns aspectos aí que pode ser que a criança, ela não consegue diferenciar. Qual é a situação de perigo ou não? A minha mãe disse que não pode encostar aqui, pronto, eu não vou no banheiro, eu não consigo, né? Quando eu vou pra escola, eu fico com presão de ventre, porque eu tenho dificuldade, porque é íntimo demais, e aí entra a gente na portinha do lado. Como eu consigo definir esses aspectos pros meus filhos? Quando eu passar essa informação pra eles de que é íntimo, que é privado, quem pode ou quem não pode chegar? Como eu consigo deixar isso muito claro, pra que eles não tenham problemas, né? E transforme todo esse aprendizado em um transtorno pro dia a dia deles. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, por quê? Porque às vezes a gente trata íntimo e privado com um tom de escondido, de secreto, né? É alguma coisa muito negativa que ninguém pode ver. Então, geralmente, a gente quando vai falar desses assuntos, até o tom de voz muda, né? Aqui é a cabeça, aqui é o braço, aqui é a parte íntima, eu tenho que te explicar. E a criança, ela se movimenta no mundo através dessas informações dos seus sentidos, né? A criança é muito sensível, então ela escuta o nosso tom de voz abaixar. A nossa fisionomia muda. Então, a criança já começa a ficar tensa. O que que tá acontecendo aqui? O que que tem nesse corpo aqui? Que essa conversa mudou de rumo. Então, a gente precisa tratar o que é íntimo e privado, não sob esse aspecto de escondido, mas de bem guardado. Não é escondido, não é secreto, mas é guardadinho. Olha, as partes íntimas ficam guardadinhas. Lá no meu livro eu falo isso, né? No meu corpo, meu corpinho. As partes íntimas são importantes e elas ficam guardadinhas dentro das suas próprias roupinhas, que são o quê? A cueca e a calcinha. Então, essas partes. E olha que interessante. É tão bonito falar sobre esse assunto, porque a gente percebe que onde as partes íntimas estão localizadas? Num lugar do nosso corpo, bem ali do centro, não é com a mão que tá assim, aberta, a nossa cabeça que tá nas extremidades. Ele tá mais ali, nessa parte interna ali, né? Desse desenho do corpo, tá bem guardadinho ali. Então, a gente cobre as nossas partes íntimas, o nosso olhar, a nossa voz. Precisa ser tudo muito positivo, porque a gente não chega pra criança falando de abuso sexual. A gente chega pra criança ensinando esses princípios de cuidado com o corpo, a gente ensina pra criança a ter zelo, a ver o quanto o corpo dela é importante, o quanto ele tem um valor especial. E é por esse contraste entre o que é respeitoso e o que não é, que ela vai perceber que tudo aquilo que passa do respeito é abusivo. Não só um toque, por exemplo, nos seus genitais, mas um empurrão, um beliscão, aquela cócega que a criança tá dizendo, eu não quero brincar, chega, eu não quero brincar assim, e as pessoas insistem. Então, essa criança começa a formar dentro de si esse conceito do que é íntimo. Íntimo é aquilo que é tão especial, mas tão especial, que eu não mostro pra qualquer pessoa. E existem pessoas que podem me ajudar em relação às minhas partes íntimas com a higiene. Quem são essas pessoas? Como essa higiene é feita? Como essa vulva deve ser limpa? Como o pênis e os testículos devem ser limpos? Ah, entendi. Não é com cócega, não é com beijo, não precisa cheirar, não precisa de nada disso. É um toque rápido, não causa dor, não faz cócega na parte íntima, no sentido da pessoa falar, vamos brincar com a parte íntima. Não, isso não pode, isso não existe, não é necessário. Então, a criança precisa entender isso, quem pode tocar, pra que essa pessoa vai tocar ali? É o médico, pra que ele toca? Pra que ele olha? Por quê? E como essa aproximação é feita? E isso precisa ficar claro pras nossas crianças, né? Perfeito, perfeito. Agora, pra ficar mais claro pra quem tá em casa, foram feitos aqui alguns tótens aqui, ó. Tem aqui a nossa bonequinha, que é a nossa criança, que a gente vai cuidar com todo carinho. E nós vamos colocar aqui juntas, viu, Roseli? Você vai falando daí, eu vou falando daqui, alguns ímãs que mostram exatamente aquilo que é íntimo e aquilo que é privado. Então, você já entendeu o conceito, já entendeu a importância. Vamos entender, então, agora, no corpinho da criança, quais áreas são íntimas e quais são privadas. Aqui tem dois tótens, então, as duas são menininhas, tá? Aqui é a parte da frente e ali é a parte de trás, mas segue a mesma ideia pra quem tem menino em casa, tá? Pra quem tem menino, segue a mesma ideia. A Roseli vai pontuando aí essa questão das diferenças do corpo da menina e do menino. Roseli, conta aí qual é a primeira parte de cima pra baixo aqui. É íntima ou privada a boca da criança? A boca é uma região privada. Ok. As pessoas veem a nossa boca, a gente fala, dá um oi, dá bom dia, dá boa tarde, elogia as pessoas, mas elas não podem, não podem beijar a boca da criança. A criança não pode beijar a boca de uma outra criança, de uma pessoa adulta ou de um adolescente. Então, a nossa boca, ela é uma região privada do nosso corpo. Pronto, é isso. Então, a criança tem que ficar atenta porque é uma área que tá exposta, digamos assim, não tão guardada como as partes íntimas, né? Mas ela também é uma região privada e precisa tomar cuidado com aquilo que tá sendo feito nesta região. Agora, aqui, a parte do seio da mulher, né? Que a menina ali tem ali apenas o peitinho, ali a pontinha. É necessário cuidar? E nos casos dos meninos, também é uma área exclusiva? É privada ou é íntimo? Eu costumo dizer assim, na infância, realmente não existe ali nenhuma diferença anatômica, né? Da região do peito do menino e da menina. Algumas pessoas até dizem assim, olha, Roseli, eu acho que se eu cobrir a região dos seios, né? Da minha filha, eu vou estar sexualizando a menina. Porque ela não tem um seio ainda com uma mulher adulta. Mas é importante que desde criança, a gente já cuide desse aspecto de que você não vai ser uma criança pra sempre. E embora você ainda não tenha essa diferença anatômica dos meninos, um dia os seus seios vão crescer. Então, nós já vamos criar o hábito de cobrir os seus seios. Em relação aos meninos... Então, é íntimo, né, Roseli? É uma parte íntima também, né? A gente pode até dizer assim, não, na infância é uma parte privada, porque às vezes tá muito calor. E eu ponho ali só, né, uma calcinha e deixo a menina brincando em casa, numa piscininha, em alguma coisa. Não é que é íntimo no sentido de que essa parte do corpo da menina provoca. Não, não é nada nesse sentido. Mas é uma parte íntima que deve ser cuidada. Em relação aos meninos, é importante que eles saibam, né? Às vezes as pessoas têm o costume dos meninos ficarem sem camisa. Não tem problema os meninos ficarem sem camisa. A gente só precisa ter cuidado de quais são os ambientes onde essas crianças estão com pouca roupa. É um ambiente em casa, né, no quintal de casa, ou em qualquer lugar onde essa criança está, ela se sente à vontade pra poder tirar, né, a sua blusa. A gente precisa ter cuidado com isso também. Então, a região dos nossos seios são, sim, uma parte íntima do nosso corpo. Eu posso dizer pra criança que é uma parte privada? Posso também, não vai ter problema. Então, tratar essa região como íntima ou privada depende muito aí de como os pais querem lidar com esse assunto. Perfeito. O importante é entender que é uma área de cuidado, né? Agora, então, vamos partir aqui pra área do umbigo, né? Aqui da barriguinha da criança. É privado ou é íntimo, Roseli? É uma parte privada do nosso corpo. Olha lá, uma parte privada e também que também precisa de cuidado. Eu tô aqui lutando com o ímã porque, ó, o ímã é assim, às vezes ele é contra, às vezes é depois, entendeu? Que o ímã ele faz assim, vem contra, daqui a pouco ele não é pra colar, ele tá, ele tá aqui, mas não, mas isso aqui não vai impedir o nosso aprendizado. Isso aqui não vai impedir o nosso aprendizado. Você não se preocupe que vai dar tudo certo. A Roseli disse que a parte da barriga da criança é uma área privada. Por que, Roseli? Na parte da barriga, a criança não vai aceitar cócegas, a criança não vai aceitar determinados carinhos e não confundam, né? É importante a gente dizer isso pra quem tá em casa porque, às vezes, os pais, eles ficam confusos. Eles pensam assim, mas eu não posso tocar nessa parte do corpo do meu filho? Eu não posso brincar com o meu filho? A gente nunca vai brincar com a criança, com aquilo que ela não quer. O princípio é esse, né? Vale pra todo mundo, né? Porque a gente é pai e mãe, que a gente vai dizer, não, eu vou pegar aqui, eu vou pegar assim, eu vou fazer assim porque você é meu filho e você tem que aceitar. Então, esse princípio a gente tem que ter bem claro. Se a criança tá incomodada, a gente não vai forçar nenhum tipo de brincadeira. Mas os nossos familiares, os amiguinhos da escola, a criança, ela precisa entender que na barriguinha dela não é um lugar onde as pessoas podem levantar a blusinha dela pra poder passar a mão. As pessoas não vão poder dizer, levanta a blusa pra eu tirar uma foto. Então, é um cuidado especial que a gente precisa ter com essa região do corpo também. Não é uma região íntima, mas não significa que ela mereça menos atenção ou menos cuidado. Então, essa região, né, do ventre, do umbigo, a barriguinha da criança é uma região privada. Olha lá, é isso. E agora é uma parte que eu já sei que é uma parte íntima, é que são as genitárias da criança. Eu não tô conseguindo, esse ímã tá lá aqui, ó. Mas eu vou tentar aqui desse outro lado aqui, vamos ver. A bonequinha que tá de costas, aqui eu consegui colocar, pronto. As genitárias, tanto o bumbum quanto a vagina, o pênis da criança, todas essas áreas são íntimas, né? Conta aí pra gente, Roseli. Eu vou colocando aqui, você vai falando aí pra gente. Essa parte é íntima, claramente íntima. E essa é uma área em que a criança, a mãe, ela precisa ter atenção. Isso, e lembrar que quando a gente falar dessas partes, nós não vamos falar com a criança num tom diferente. Nós não vamos decair o semblante, nós não vamos ficar tristes ou falar dessas partes como se elas fossem sujas. Nós tivemos uma educação relacionada a esse assunto, muitas vezes, assim, as partes íntimas nem nome tem. Cada família usa um nome diferente. A criança, ela cresce e ela não sabe o nome. O que é uma vulva? O que é vagina? Às vezes, eu escuto muito essa expressão, assim, ah, como eu ensino minha filha a lavar a vagina? Então, assim, uma mãe, né, uma pessoa já adulta, mas a gente não lava a vagina, a gente lava a vulva. A vagina é o canal, então lá a gente não vai lavar dentro do canal vaginal. Então, é uma dificuldade até dos adultos. Muitas das nossas dificuldades em trabalhar esses temas com as crianças é porque nós não recebemos uma educação adequada em relação a esse assunto. Então, não mude o tom, fale de uma forma positiva, né, olha, você tem essas partes aqui que são íntimas, que são seus genitais, você vai não dar o nome correto dessas partes íntimas, não tem problema usar apelido, pode usar um apelido bonitinho, né, um apelido que não seja ridículo, que não vai ridicularizar o corpo da criança. Pode usar um apelido, mas diga, filho, olha, essas partes têm o seu nome oficial. O pintinho se chama pênis, né, você tem também testículos. E pra menina, você tem vulva. Diga um nome, pra criança, a criança vai olhar e vai dizer, nossa, meu pé se chama pé, meu umbigo se chama umbigo. Por que essa parte chama florzinha? Se florzinha é algo lá da natureza, tem alguma coisa errada. Confunde, né, Rosalina? Então, fale de uma forma positiva e ensine que essas partes ficam guardadinhas e não escondidas, secretas, que tem um mistério ali em relação às partes íntimas. Não é esse tom que a gente deveria usar com a criança, porque isso amedronta, né, os nossos filhos. E se eles precisarem de ajuda em relação, né, aos seus genitais, eles ficam com vergonha de nos falar. Ficam com vergonha porque ficam confusos em relação a isso, né? Ficou muito claro que quando a gente não consegue utilizar os nomes corretos pra cada área do corpo, inclusive as áreas íntimas, isso vai confundir a criança. Ela fala, ué, eu não tô entendendo, por que eu não posso falar esse nome aqui? É isso. Roseli, muito obrigada, viu, pela sua participação. Esse momento foi elucidador, a gente conseguiu entender essas áreas que são importantes e a gente precisa de mais conhecimento pra proteger os nossos filhos. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E lembrando que não é só falar, mas também tratar com respeito, né? A criança, essas explicações lúdicas são importantes, mas elas precisam estar articuladas com educação respeitosa, com toque respeitoso a esse corpo infantil. Muito bem. Obrigada, Roseli. Tá passando aqui as redes sociais dela pra você buscar mais conteúdo de qualidade sobre esse tema. Bora pro intervalo. É rápido. Na volta tem você aqui sentado na nossa roda de conversa, ampliando esse assunto tão importante. Até mais. Muito bem. Estamos de volta. Tema forte do abuso sexual. O bloco anterior tá aí, ó. Lição pros pais, pra todo mundo ficar atento. Achei formidável essa linha pedagógica. Tira foto, coloca na família. Agora no Natal tem tanta coisa pra brigar de política. Se não, leva um vídeo desse pro povo se organizar com os filhos. Fazer assim, dica, né? Dica boa aqui. Foi um desabafo, mas vamos lá. Vamos agora à história da Laís, meu querido. A Laís também teve, né, abuso sexual na sua história. Cris, e como dá a volta por cima? A Laís teve que voltar nesse quesito e tratar e saber por que tantas questões estavam intrigando ela nessas buscas internas, esses conflitos. Vamos conferir essa história? Quem traz pra gente é a Suzane aqui no Entre Família. Pode rodar. Olhando esse mar assim tão lindo, não dá nem pra acreditar que no fundo dele existem perigos mortais. Por muitos anos, Laís viveu assim. No rosto, sorriso e a expressão de que tava tudo bem. Mas no fundo, existia a dor de um abuso sexual sofrido na infância. Por alguém da família, de dentro de casa e de confiança dos pais. É um primo de primeiro grau. Ele trabalhava pro meu pai, que tinha uma firma na época em casa de estamparia. Então, ele trabalhava ali, ele cuidava das coisas da casa, enquanto minha mãe tava trabalhando, porque ela passava o dia todo trabalhando fora também. E meu pai tava mais presente em casa, porque o trabalho dele era em casa. Mas existiam os momentos que ele tinha que sair, sei lá, pra fazer entrega ou qualquer coisa. Então, esse primo era alguém de confiança para estar cuidando de mim. Ah, dá uma olhadinha aí na Laís, que a gente já volta. O maior tormento da vida da Laís sempre foi a culpa. Ela pensava que, de alguma forma, tinha sido culpada pelo que aconteceu. Não me lembro de nada ter sido assim, pelo puxão, pela força. Eu me lembro de situações de, ah, vamos ali? Como se fosse uma conquista e uma cócega, uma brincadeira, uma coisa divertida, uma coisa que você tava consentindo com isso. Isso é o que mais me levou na minha vida inteira a me sentir culpada. Por quê? Porque eu sempre achei que eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia ter feito... Não, vai ver que foi minha culpa. Será que eu consenti? Eu demorei pra assumir que naquela situação eu fui uma vítima. Por se sentir culpada, Laís nunca contou nada a ninguém, até o dia em que viu na TV a história de uma nadadora que havia sofrido abuso sexual pelo técnico. Quando eu vi a história dela na TV, aquilo pra mim fez assim, Não, para. Ela tá contando tudo o que aconteceu comigo. A sensação, o como se sentia, entendeu? Porque, assim como ela, eu tava com uma pessoa que era de confiança, que as outras pessoas confiavam e que provavelmente iriam duvidar se eu abrisse a boca pra falar qualquer coisa. Ouvir a história de uma outra pessoa que havia sido vítima de uma situação parecida me fez criar coragem pra olhar pra minha história com acolhimento. Porque até então eu só olhava debaixo de julgamento, entendeu? Eu me acusando de não ter... Por que que eu não fiz nada? Por que que eu não fiz nada? Por que que eu não falei nada? Embora os pais não percebessem nenhum comportamento diferente de Laís, o corpo dela se expressava informando que algo não estava bem. Eu sempre fazia xixi na cama, sempre, 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 sempre. Até os meus 12 anos de idade, era comum pra mim o fazer xixi na cama. Era uma vitória o dia que não fazia. Assim como esse mar calmo, Laís, quando pequena, era uma menina muito tranquila, mesmo vivendo toda essa situação de abuso. Era obediente, muito boazinha, como diz a mãe. Mas assim também como o mar, que inesperadamente altera sua maré, na adolescência tudo mudou. Laís passou a ser uma menina rebelde, com uma série de conflitos dentro de casa com os pais, principalmente com a mãe. Se a mãe dizia A, Laís dizia B. E o conflito era imenso, desde as coisas cotidianas até as mais complexas. Mas só mais tarde, Laís foi entender o porquê de tanta rebeldia, quais eram as causas de tudo isso. Hoje eu vejo claramente que toda rebeldia que eu tive na minha casa tem dois principais motivadores. O primeiro é um não perdão aos meus pais, porque eu nunca acusei os meus pais. Mas a questão é, existem responsabilidades e existem negligências. Então, os meus pais assumiram o papel de terem sido negligentes quando tudo isso aconteceu, especialmente porque eu já tinha dado vários sintomas e ninguém percebeu o que estava acontecendo. Então, existia inconscientemente um processo de não perdão e eu não era livre para comunicar amor para os meus pais. Eu não era livre para receber o amor deles, especialmente da minha mãe. Eu sempre estava numa disputa com ela, assim, muito grande. E uma outra coisa que eu entendo que tenha propiciado ou potencializado essa rebeldia era o fato de eu estar com a minha identidade distorcida. Então, eu não sabia mais em quem acreditar, em quem eu era. Porque ao mesmo tempo que as pessoas falavam Ah, como você é linda! Eu olhava para mim e eu me achava horrível. Ah, nossa, como você é boazinha! É, porque eles não sabem o que eu já fiz. Ah, olha como ela... Ah, a Laís é super de confiança. É, mas eu tenho segredos. Então, na minha cabeça, eu sempre estava me acusando. Hoje, contar isso publicamente pela primeira vez é uma grande vitória. Já fazem alguns anos que eu venho trabalhando intencionalmente nisso. Já fazem alguns anos que eu venho buscado me livrar o máximo possível de resquícios de não perdão, de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de melancolia. Eu quero dar significado dos bons a isso que aconteceu. E eu acredito que seja possível. Eu acredito que tudo é uma oportunidade para a gente florescer. Hoje, Laís encontrou a cura. É feliz, tem uma família linda e ajuda muitas pessoas nessa jornada de ressignificar as dores e seguir em frente. E ao curar outras pessoas, ela consegue ressignificando ainda mais e reescrevendo essa história. A Laís, ela está conectada aí. Ela está ligadinha, assistindo aqui essa história, a nossa conversa. E ela vai entrar aí com a gente no WhatsApp, é isso que vai acontecer? Laís está aí, ó, bora lá. E aí, Laís, o que você tem a dizer aqui para nós? Laís, muito querida, extremamente competente. Enquanto ela falava aqui, todo mundo falava, gente, que história, que volta por cima. Olha, feliz pela oportunidade de abrir publicamente esse capítulo importante da minha vida e dizer que é possível viver mais leve e livre de culpa. Com Deus somos mais que vencedores. Quero também mandar um beijo especial para os meus pais que me amaram com todas as forças e me acolheram, me apoiaram no momento em que eu decidi contar. Muito, muito especial, muito importante falar sobre essa volta por cima, sobre aquelas pessoas que conseguem dar a volta. E tem um elemento que eu achei muito importante, que em algum momento a gente não falou desse elemento, provavelmente o pastor vai falar no final, mas o elemento Deus, de como Deus ajudou, e obviamente ela buscou ajuda profissional para isso, mas a espiritualidade somada ao profissionalismo, o profissional da área, pode ser sim um elemento importante para que eu consiga a cura? Não só é importante, é imprescindível. A indicação dela do perdão só é possível quando vem de Deus. O perdão de si mesmo só é possível quando me sinto perdoado por Deus. Algumas vezes a gente ouve mensagens invertidas. Eu preciso me perdoar para Deus me perdoar. Não, eu preciso do perdão de Deus para me perdoar. Quando eu encontro um ser maior do que eu, que conhece tudo o que me envolveu, tem um detalhe que ninguém sabe, e nem eu me entendo muito bem, é a minha intimidade. Então, eu quero cumprimentá-la pela didática que poucas vezes eu ouço de uma pessoa explicando os questionamentos que você fez na sua cabeça. Parabéns por esse dom que Deus te deu da comunicação tão clara e tão didática, que ela ficou se perguntando, né? Em que parte eu fui culpada? Essas perguntas não a levam à mãe e ao pai, levam a Deus. Quando uma pessoa é fortalecida no seu perdão com Deus, ela se torna habilitada para dar o perdão aos outros. Então, chegaram ao pai e à mãe, abriram o jogo, e mesmo que os pais rejeitem, né? Eu atendi um casal cujo marido foi abusado, e ao tratar do caso dele, eu fiquei... Aí, minha vida, meu chão acabou, porque foi o pior caso que eu lhe dei na minha vida, mais grave. Ele foi abusado pelo pai, e a irmã mais velha foi abusada também. Ele tinha seis anos quando o abuso começou, e a irmã tinha oito anos. E o pai abusou deles por quase 15 anos, ao longo de 15 anos. E quando a filha, casada, já com trinta e poucos anos, se aproximou do pai, para poder resolver o passado dela, e dizer o que ela se sentiu abusada por ele, e dar a chance dele pedir, se quisesse, né? Ela estava oferecendo perdão, ela não tinha essa noção de que você pode perdoar sem que o outro se arrependa, então eu acho que ela estava vinculada ainda, e ela recebeu praticamente um coice na boca, porque o pai disse para ela, o que você estava me falando? Você gostava, você participou também, você sabia também, você teve prazer também. Então, quer dizer, houve abuso concreto, de penetração, de orgasmo, de prazer completo. Então, esse cara teve a coragem, a ousadia, abusiva, de não só fazer isso fisicamente, mas vinte e tantos anos depois, jogaram isso na cara da criança, nessa culpa que a Leis muito bem descreveu, que vem na cabeça do abusado, será que eu não podia ter feito isso? Então, essa moça voltou destruída, e esse rapaz, que era meu cliente, irmão dela, sabendo como lidar com isso, correu para a irmã e contou para ela, você não precisa dele, mas eu preciso ir a ele. Então, ele viajou, ele mora nos Estados Unidos, os pais moram, o pai mora no Brasil, ele viajou para cá, encontrou o pai fisicamente na casa dele, escancarou o verbo e mencionou a irmã. Falou, se você vai pedir perdão ou não, eu não quero saber. Uma coisa eu quero te dizer, o que é seu, ninguém de nós vai carregar. É seu. Mas eu vim te dar o perdão. O meu perdão pode não te levar da perdição, mas tira de mim o peso de condená-lo. E eu estou livre disso, com a graça de Deus, e eu vim te trazer isso. Esse homem já estava consumindo drogas, esse rapaz consumia drogas. Foi por causa disso que a esposa pediu ajuda. A esposa não sabia desse fato. A esposa não sabia dos abusos. A esposa sabia que ele tinha uma fraqueza de caráter, que consumia drogas. E nessa restauração, este homem teve que fazer uma viagem para trazer ao pai a consciência do que fez. E diferente da irmã, ele já veio preparado. Se o pai ia assumir, não ia assumir, era um problema dele. Mas ele queria oferecer para o pai um perdão absoluto. Então, voltando àquele caso anterior, fora o da Laís, o anterior, que a pessoa apresentou para nós pelo texto, essa senhora de 50 anos, que disse que perdoou a mãe, que agora convive com a mãe, eu vou dar a minha opinião terapêutica para ela. Eu acho que você não perdoou a tua mãe do modo que deve ser curativo para você. Eu acho que você talvez relevou. coitada, ela não sabia. Ela pensou fazer o melhor. Então, eu estou relevando, tirando o meu direito de me considerar vítima da negligência da minha mãe ou do meu pai. Estou tirando o direito de mim para dar a ela o direito da inocência por causa da ignorância. Não. Não faça isso. Você não vai desonrar a sua mãe por assumir no seu íntimo que o que é seu é seu e o que é dela é dela. E o que é dela, se você inteiramente compreender que é dela, você vai oferecer o verdadeiro perdão, que é daquele que é culpado mesmo, mas você mesmo assim se dispõe a perdoar. Aí você tem o alívio. A razão, veja só, eu não te conheço com detalhes, mas a sua informação me dá muitos dados perigosos para a manutenção desse sentimento de culpa. se diz que ainda está sob a ajuda médica por medicação. Isso significa que a sua mente está trabalhando uma emoção negativa, porque senão ele não precisava tentar medicação. O seu cérebro está precisando ser desligado parcialmente para ele não ativar setores dele que trazem esses sentimentos guardados. Então, por favor, lide com isso aí. Vá nesse caminho. É terapêutico o caminho. O caminho é terapêutico. Quando ela fizer isso, quando você fizer isso, você vai ter o verdadeiro alívio, porque você tem que primeiro assumir que ela cometeu o erro, assumir que ela realmente negligenciou e não tirar isso. Então, diminua, não condene. Você não precisa condenar, mas precisa manter a responsabilidade dela e oferecer o perdão. Aliás, se alguém não errou comigo, eu nem preciso dar perdão. Ela não errou comigo, não tem que dar perdão. Se eu estou dando perdão, é porque errou. É porque realmente me feriu, me machucou. Agora, era intencional, era ignorante, tinha... Bom, isso é um outro problema. Isso é um problema dela com Deus, não comigo. Comigo é a responsabilidade que cabia a ela, ponto. Isso não pode ser negado. Isso não pode ser reduzido. Esse desconto especial dado reduz de você o senso de que você realmente foi injustiçada. Aí, o que acontece? Esse que é o ponto. Você se sentirá injustiçada forever, porque você vai dizer, bom, para Deus não posso reclamar, minha mãe não posso reclamar, o abusador não sei o quê, acabou. Se tirou todo mundo da responsabilidade, sobrou para quem? Sobrou para você. Você vai carregar essa culpa, você vai carregar essa responsabilidade, que na verdade não está tratada, e ela vai se manifestar em doenças. Quer dizer, o seu corpo vai responder patologicamente àquilo que a sua mente não conseguiu resolver. Ou de relacionamentos, né, doutor? Sim, compromete. Ou de relacionamentos que o caso dela... É como o casamento, ela disse, você falou, até o meu casamento foi comprometido por causa disso, e aí está uma prova. Quer dizer, o conjunto de informações que você me deu, eu não tenho detalhes maiores, mas esse conjunto de informações que você me deu são suficientes para dizer a coisa não está boa. Você precisa ir atrás disso. Se você precisar procurar novamente um profissional, faça isso urgentemente, porque a aplicação de... Somente a aplicação de medicação, que é muito bem-vinda quando um paciente está numa situação grave de dificuldade, ela é bem-vinda, mas ela é auxiliadora do processo terapêutico, que sempre é na conversa cognitiva, no fato factual. Por isso que a terapia psicológica tem que vir acompanhada com a psiquiátrica, que atinge mais a parte da mente, e a psicológica atende mais a parte fisiológica, e a do psicólogo mais a parte emocional, mental e psicológica do indivíduo. Agora, doutor, a gente sabe que cada um é raro, né? Então, o tempo de um é um tempo de outro e tal, mas existe alguma média, assim, olha, ou não existe, olha, Cris, hoje em dia, o mínimo que um tratamento pode ter é um ano, dois anos, que as pessoas ficam fazendo matemáticas, né? Mas, a partir dessa pergunta, a gente costuma ir numa farmácia, compra um medicamento, tomei e pronto. Sim. Então, a gente deve ir à psicologia, esse tratamento terapêutico, com esse ideal? Olha, a sua pergunta é tão importante que muita gente se firma nisso aí e desenvolve uma expectativa falsa. E, quando não acontecer, ela vai questionar, duvidar do profissional ou vai duvidar da capacidade dela de atender a orientação de um profissional. As duas, ela está aprendendo. Então, é o seguinte, não tem prazo, mas uma coisa é certa, que fica bom para todos, quando um profissional encontra um cliente ou um paciente em profunda honestidade consigo mesmo, e não precisa ser de primeira. Lógico, se você chegou a primeira vez, você não vai fazer isso, mas ela tem que acontecer. Se você tiver uma relação com o profissional que não desperta a sua confiança, para, muda de pessoa, porque tem que haver uma interação de confiança. Sem nível de confiança, ele está dando orientação trocada, ele está dando orientação equivocada, baseada, porque o profissional não tem outra informação, não sei o que se dá. Se está dando a informação inadequada, ele está trabalhando orientação inadequada. Agora, se você der a orientação correta, honesta, profunda, ainda que doa, este é o ambiente, você não está contando para os outros. A Bíblia manda você não contar as suas intimidades para ninguém. Está correto, mulheres, não falar das suas intimidades para os outros, marido também não, tudo bem, mas na hora que você tem uma necessidade profunda sua, isso aí é uma medicação que você mesmo toma e você mesmo aplica o seu resultado. Ele, profissional, é tão dependente de você quanto Deus, desculpe, quanto Deus, porque Deus, sem a sua vontade, nada fará por você. O profissional também, ele te orienta, esclarece, mas ele não tem como atuar na sua vontade. Sua vontade, quem atua é você, graças a Deus. É ruim, às vezes, que a gente gostaria que outros mexessem nisso, até o próprio Deus, e falam, não vou mexer. Aí você fala, por que Deus não interferiu, por que Deus não impediu? Não, existe um conjunto de responsabilidades envolvidas individuais e Deus se mantém nesse processo, entendeu? Então, a dor que uma pessoa sofre e que alguém pergunta onde estava Deus, ela é muito comum essa pergunta. Deus estava no Éden criando o homem perfeito e a mulher também, aonde ele deu a eles o elemento da liberdade sem prejuízo nenhum. Aí veio o diabo e entrou. E a mulher e o homem aceitaram, a aceitação do mal foi voluntária e Deus não tem como tirar isso, jamais. Ela sai do Éden e ele diz agora, cada um que quiser me olha e Jesus disse, olhai para mim e vivei. Então, a pessoa que olhar para ele e assumir isso, ela teve um abuso com seis anos, o adulto não estava lá para proteger, a responsabilidade é dele, não de Deus. E Deus vai requerer dessas pessoas suas responsabilidades. Agora, ela chega à idade de 16 ou 20 anos e ela questiona Deus e Deus diz, ok, minha filha, eu reconheço a sua dor, mas eu estou aqui para te ajudar, curar aquela e a de hoje. Você quer? Aí você começa a se relacionar com ele e entrega, entrega até para brigar com ele, mas entrega mesmo e ele começa o processo de cura. Essa pessoa saiu porque ela quis, porque sem alguém querer, Deus não pode intervir, nem interferir, ele não pode. Ele pode intervir mediante autorização. Então, lógico, o tempo é curto, mas é uma coisa mais complexa e eu vejo que a conexão entre a espiritualidade e a parte psicológica de uma pessoa é muito maior, muito maior do que se pretende. Doutor, vamos fazer até um combinado, nosso tema está bem fechado, só que o doutor foi, Deus vai tocando, vamos continuar na nossa live já já aqui no nosso Instagram, arroba TV Novo Tempo, não é um assunto que ele vai transpor, a gente vai continuar quentinho no nosso Instagram, Carol, porque agora a gente tem mais um recado especial, é isso? É o momento da abertura da palavra de Deus, né, pastor? Eu só quero citar um texto e acrescentar, doutor Lamarckes, que ele estava no Éden, né, mas ele estava na cruz, né, quando alguém estava sofrendo. Perfeito. Para que quando... Essa possibilidade existisse. Exatamente, para que quando eu olhasse, né, para a cruz e disse assim, você pode ter vida. Yes! Né? E... Porque ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Isso está em Isaías 43, verso 19. Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Procure um terapeuta, mas procure o Senhor também, porque nele há oportunidade de vida. Sempre há oportunidade de vida. Eu não conheço a sua história, mas não se cale, busque ajuda, porque o Senhor pode transformar tudo. Amém. Não esqueça, vai ter live daqui um pouquinho, tá bom? E as perguntas que a gente não respondeu, doutor Lamarckes vai responder. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E o Senhor quer realizar milagres na sua vida, tá bom? Não esqueça, abra o seu coração, vem o Víde Saúde aí, vem a live aí, e a gente volta, a gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Tem mais com o doutor Lamarckes, tá bom? Foi bom demais estar junto com você. Tchau, tchau.